E aí galera, aqui é o Davi Grosso falando E hoje eu tô aqui no Minecraft Não é o Minecraft verdadeiro ou é o falso Porque eu não vou gastar 40 reais Pra um jogo Meu amigo, ele me julgou aqui Nesse jogo, me deu uma armadura De diamantes Ele me deu Choquei Ai, eu tenho que escolher uma dessas portas E eu falei que as duas são ruins Eu escolhi a primeira Boa vez Hum, já deu pra ver Não tem Tem mais? Deixe um ano Que tudo está travado na porta Deixa eu comer Vou comer uma maçomada aqui Vou comer uma maçomada Antes de eu revelar um segundo Você acha que você ia escapar, né? Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho Agora eu vou revelar Agora eu vou revelar Ih, já tem um sumipigno ali Já deu pra ver que é sumipigno Meu Deus do céu Vamos lá Eu vou comer uma maçomada aqui Vou comer uma maçomada aqui Galera, segue lá no outro canal É Davi Mônica Costa Eu não estou mais postando o vídeo lá Porque Porque a conta é a minha Aí eu troquei a conta Aí eu perdi o canal Mas se inscreve lá Toma Esse não foi isso Na porta de novo Vou pegar uma maçomada aqui 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 Abre Toma 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 Eu estou forte Vou para cima então Um Um Vê para o combate Vê Vê Um 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 Estão travando a porta Uma oportunidade Vou ser muito forte Pula E bate Vou ir correndo Um Um Toma Toma É que você viu Eu vou para cima e trouxe Que bebe Um 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 Vê para o combate Vem Vem Para cima Vem Um Exército Opa É soldado É um Um Poloto É um É um pouco ruim de atacar Calma t A Calma Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até logo e tchau